Oi, Sabana, vai! Sabana, imundurada pelo tempo O começo de nossa história África, o mundo negro de Alemã O quanto livre em seu rostor O grito de resistência Império, o forte da humanidade Alcurecer felicidade Sabedoria dos seus ancestrais Raízes da volta de noite Treza, imune a bandeira O mar de alcorrinha E venda grande daqui da linha E tem cada cor O que eu quero nesse ponto Corrido no rosto, feliz a cantar Salve a existência Vague a ciência Sorriso negro de se apaixonar E tem cada cor O que eu quero nesse ponto Corrido no rosto, feliz a cantar Salve a existência A minha silência Sorriso negro de se apaixonar E tem cada cor Eis a minha fora hoje São forças quebam, não adornam da luz Nossa vida Glória-se no rosto, feliz a minha filha E tem cada cor Vai ver seu lazie Exercício Ver a luz iluminada, apaixonada Meu povo Meu povo Já cheve Todos na guerra Caminhada É pele preta Que espalha o suor É preta pele Que simula Mãe maior Meu peixe coroado em linha, exala na olímpia da vida Sem uma alcanidade, vai ficar A verdade é que meu peixe se inspirou Pra contar, com o meu corpo dessa vida E nasceu tão feliz, eu sou do seu corpo Sem uma alcanidade, vai ficar A verdade é que meu peixe se inspirou Pra contar, com o meu corpo dessa vida E nasceu tão feliz, eu sou do meu corpo Sabana, sabana, iludurada pelo frio O peixe que mostra a história Vá ficar, com o dedo de alemão O quanto livre em seu corpo O brilho de uma imprensa, império o ar A apresentação da porta no frente do Acadêmicos do Peixe Felicidade, sabedoria dos seus ofensais A ilícita nossa efe Laroyer Nechu Antes da pequena África contar a sua história Do desfile do Acadêmico dos Peixes Eles evocam o Echu A fantasia da comissão de frente Se apresenta nas cores vermelho e preto Com a representação do Gal Um dos animais sacrificados e oferecidos a Echu E que de preferência deve ser preto São 12 componentes na comissão de frente E aí a bateria bem colorida da Acadêmicos do Peixe São os alabéis Eles representam no xerê toques de rituais dos alabéis E no terreiro chamam os orixás Eu vou fugir Com muita terra caminada É a pele e terra E forro do ouro É a manhã Eu fiz o fome maior É o peixe forado na avenida Resalta a origem da vida Venho da humanidade É a vida Olha essa vida Se inspirou Pra contar São mil nomes dessa vida E você foi querida São mil nomes dessa vida É o salão da vida Foi a brincar A verdade é que meu peixe Se inspirou Pra contar São mil nomes dessa vida E nós temos o meu querido Eu sou o meu Oh, sabana Sabana Revolvurada a ver As baianas do peixe Representam a mãe terra Do mundo pra mãe terra Tem bastante homens também Nas baianas Da 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 Acadêmicos do peixe Os homens nas baianas Olha eles aí No seu vídeo Tem uma curiosidade também Sobre essa escola Ela foi fundada em 2020 E ela se chamava Peixe vagabundo É mesmo? É Só que aí eles tiraram o vagabundo Peixaram só o peixe Acadêmicos ou peixe Você sabe que a UFA Também tem vagabundo É A União dos Vagabundos Aposentados E aí A União dos Vagabundos Aposentados Paulo, preto de berço, escolhação branca. Esse é o enredo da Acadêmicos do Peixe. Bom, eu acho o enredo extremamente importante, porque o Marcos Falheiro, ele vem buscar desde as savanas, desde o início, desde o primeiro fóssil encontrado, até toda a evolução, o trajeto todo dos meus ancestrais até chegar aqui. O negro sempre, desde que aqui chegou, foi obrigado a esquecer de toda a sua ancestralidade. Aqui, na realidade, ele sempre é o inferiorizado. Lá, éramos descendentes de reis, de nobres, de guerreiros. E essa situação de esfoliação, eu acho muito interessante, mas eu acho que ele tem que ter muito cuidado, porque se nós não tivermos essa consciência de que ser preto é bonito, que a nossa cultura é o berço da humanidade, a gente acaba querendo ter o nariz fino, usar a lente de contato, alisar o cabelo. E isso acontece, em sua grande maioria, com crianças, com adolescentes, mas graças aos pesquisadores e historiadores e os avanços dos descobrimentos de vários personagens, a negritude tem sido exaltada, fazendo com que a gente goste e aceite cada vez mais da nossa raça. O Faleros é um carnavalesco experiente. Sim, sim. Ele já está há bastante tempo, inclusive já fez Marquês de Sapucaí. Ele fez Marquês de Sapucaí, ele foi premiado. Sim. Ele é bastante humilde, não é muito de estar nos eventos, ele é bem discreto, mas ele é bom nas pesquisas que ele faz. E eu estou muito curioso para ver, como o nosso amigo mesmo falou, o antigo vagabundo Peixe. Porque para mim não era vagabundo, era um malandro, mas por uma melhor interpretação, não é? Passou a ser acadêmicos do Peixe. Mas vamos lá, hein, Chita? Eu adorava um vagabundo, eu fiquei triste quando tiraram. E eles são muito ativos nas redes sociais, no Twitter, eles gostam de brincar, entendeu? Enfim, mas hoje em dia, né, tudo... E o que você espera para esse desfile? Ah, eu espero um belo espetáculo, né? Já está chegando aí a comissão de frente, a gente está vendo aí na imagem, né? É ela que eu estou aguardando para ver. É. É, a comissão de frente é a Laroyê e Exu, é abrindo os caminhos... Exatamente. Mostrando o gado preto, para que ele desenvolva o seu enredo. Porque Exu é o primeiro orixá e sem ele não há comunicação, não há nenhum tipo de desenvolvimento e nem nenhum tipo de trabalhos a serem feitos. E eles pretendem trazer o galo, porque a ave que é utilizada para o sacrifício, para que a gente possa fazer a comunicação com outras dimensões. Vá, Guilherme. E essa apresentação da comissão de frente? Fica aí na comissão de frente, porque o comentarista vai falar. Está me parecendo uma coreografia bastante dinâmica. Até porque a rompagem, as fantasias, elas criam esse espaço do dinamismo na coreografia. Mas eu vou esperar passar aqui na frente, para a gente ter uma ideia melhor, inclusive, de como esse enredo, ele é encaixado na comissão de frente. Está me parecendo interessante, repito, a coreografia. Bom, é que já dá para sentir a bateria? Pois é, Mônica. Eu acho que a bateria está fazendo convenções arriscadas. São convenções marcadas em cima dos pontos altos do samba. Mas está, por enquanto, está se comportando muito bem. Eu queria chamar a atenção mais para o carro de som. Eu acho que é um samba que tem muitos pontos altos. E eles estão, no meu ponto de vista, com problema de harmonia para alcançar esses tons mais altos. Então, os cantores estão escoelando um pouco a voz e aí não conseguem sustentar a força do campo, sabe? Vamos ver. Mas, por enquanto, eu estou achando que eles estão cantando com certa dificuldade. É, na passagem de som, eles reclamaram. Olha, eu estou vendo ali, ainda não está no seu vídeo, mas tem um espetáculo aí com faculhas, com fogos, povos. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Claro disso. Aí é o casal que veste o sábio e corta a bandeira. E aí que são as faculhas que saem da fantasia. O que você achou, Adriano? O que você achou, Adriano? A sala também está com uma calça simples, eu acho que, infelizmente, não vai perder bastantes décimos no coração. Vocês lembram da Monique Evans, quando o disco hoje corta a bandeira com a sala dessa? Eu não lembro, mas eu não lembro. Eu não lembro, mas eu não lembro, mas eu não lembro. As baianas e os baianos da Académicos do Peixe. Eu não lembro, mas eu não lembro. Eu não lembro, mas eu não lembro. Salve a resistência, varia a ciência, sorriso negro de se apaixonar. Viva em cada canto, o oitreiro desse povo, com o riso do rosto, feliz aquelar. Salve a resistência, varia a ciência, sorriso negro de se apaixonar. Veja aí as faraóis, são forças que mandam a roda da luz, a sapiência. Moria de orião, o universo que se rejeiro, a crescer nasciê, feira no iluminado. O meu povo, o meu povo, o meu povo de axé, todos a guerra da cria, é peripeta, que esmore o suor. É peripeta, que se empurra o pai caia, é o peixe coroado da bebida, é salta a origem. Saio da humanidade, foi a brincar. A verdade é que meu peixe se inspirou pra acordar. Sobre o topo dessa vida, me nasceu, tô querida. Sou do meu, tão... Isso! Saio da humanidade, foi a brincar. A verdade é que meu peixe se inspirou pra acordar. Sobre o topo dessa vida, me nasceu, tô querida. O som do meu, tão... Savana, savana, vã! Savana, savana, vã! Eu vou durar pelo tempo, o criança de nossa história... É, na frente do carro, não tá conseguindo me ouvir. Tava conseguindo me ouvir, tá? Tô na frente do carro, as baianas vieram de mãe terra. E logo atrás, ela vem como Musa África Branca. Que libero, o sonho da autoridade. O amor é sua felicidade. Sabedoria dos seus ancestrais. Raízes, a caixadeira. E põe a bandeira, uma de alforia. E deus a caída, deus a cidadinha. Viva em cada canto. O eterno desse povo, morrido. Sorriso do ojo, feliz a cantar. Salve a exigência, valia a ciência. Sorriso do negro desapaixonado. Que libero, que libero, a pacimência. Palmeira do negro deshelado. Corriso do negro despocaágina. ... Amém. Música Posso falar uma coisa, Mônica? Pela primeira vez na noite na Série Prata, estamos vendo uma bateria utilizando o segundo recuo. Eu acho que é por falta de ensaio, não é? E eu acho uma visão maravilhosa isso. É isso aí, gente. É a primeira escola que se utiliza do segundo recuo aqui na Nova Intendente Magalhães. Vamos ver? Que bom, né? Porque fizeram um espaço tão bonito ali, as baterias nenhuma estava entrando. Quando o desfile, esse desfile terminar, eu vou fazer um pedido de pobre ao prefeito. Depois que eu estou vendo aqui, eu quero fazer um pedido de pobre, como eu, ao prefeito do Rio de Janeiro, que eu acho que poderá ser muito interessante. Faz, Wagner. Eu vou fazer no final do desfile. Finalmente, a gente tem uma comunicação na escola que permite que se faça o segundo box de bateria. Olha que beleza. A escola parou, a bateria entrou, o espaço deixado pela bateria foi completado com competência. A escola está animada e, possivelmente, a bateria vai sair no final, encerrando o destino da escola. Experiência ótima aqui nesse novo espaço para os grupos menores do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu estou vendo aqui o mestre Gustavo do Salgueiro, está ali à frente da bateria, dando um apoio para o mestre. E essa é a rainha de bateria. É, o Gustavo está atrás dela. É, a Lorraine. Lorraine Lopes, rainha de bateria da Acadêmicos do Peixe. Posso falar uma coisa sobre a Lorraine? Recebi uma cola aqui básica, eu acho interessante a gente falar. Ela é irmã da Lorena Raíssa, rainha de bateria da Beija-Flor. Ela é irmã da Lorena Raíssa, rainha de bateria da Beija-Flor. Ela é irmã da Lorena Raíssa, rainha de bateria da Beija-Flor. Ela é irmã da Lorena Raíssa, rainha de bateria da Beija-Flor. Ela é irmã da Lorena Raíssa, rainha de bateria da Beija-Flor. Ela é irmã da Lorena Raíssa, rainha de bateria da Beija-Flor. A bateria saiu do Recur. E a bateria saiu do Recur olhando daqui deu tudo certo. O pessoal do Peixe está animado E ela exaltando uma coroa belíssima E o resultado do desfile E a bateria única que usou no segundo recuo Aqui da Nova Intendente Saiu sem problemas E a bateria única que usou no segundo recuo A gente está vendo aí o intérprete oficial da escola, o Tinguinha Ele é filho do Tinga O intérprete oficial do André de Vila Isabel E a condenas que me colocarem aqui no sábado O Brasil e o futuro Música Música Ó, vamos lá na concentração que o Paulo Vitor já tá concentrado. Vai, Paulo Vitor. Olha, a Academia de Salocinha já está preparada pra entrar aqui na Inova Intendente Magalhães. E estou ao lado do Mestre Júnior. Bateria nota 10. Mestre Júnior, ano passado a escola bateu na trave, foi a segunda colocada do desfile de sábado. Mas a bateria gabaritou todos os quesitos, levou nota 10. Qual o segredo pra repetir o sucesso do ano passado e agora conseguir o acesso pra série ouro? É, muito trabalho, dedicação, escolinha desde cedo. É uma galera que já vem com a gente todo ano. Então, graças a Deus, a gente tem a bateria na mão e vamos botar pra quebrar. Obrigado, Mestre Júnior. Bom desfile. É isso aí. Acadêmicos da Rocinha, próxima escola a entrar na Avenida. Tá se preparando aqui. Já, já. Vocês vão conferir ela na Intendente Magalhães. Mas vamos voltar aqui porque Acadêmicos do Peixe tá passando bonito ainda. Fala, Wagner. Acadêmicos do Peixe usou muito bem o segundo bloco de bateria. Olha o encerramento do desfile dele aqui na nossa frente. O espetáculo animado, ativa, bateria alegre. Então, eu chamo a atenção das escolas todas, que estão aqui no grupo de bateria. Comunicação pra poder usar o segundo bloco de bateria. Fantástico. Boa Nete, o que você achou da avaliação? Eu achei que a Acadêmicos, como o Wagner tava falando, foi a primeira escola a usar o boxe, pelo menos que eu, né, de usar o recuo da bateria aqui. Foi a primeira, né? Foi. E usou muito bem, porque isso mantém a cadência, mantém o samba vivo, né, enquanto a escola vai passando. Eu chamo a atenção aí da bateria pros surdos de marcações muito bem afinados. Eu acho que foi o ponto forte dessa bateria, foi o surdo de marcações. E aqui no início eu falei que o carro de som me dava a impressão de que as notas mais altas não estavam tão bem sustentadas. Mas não, aqui a gente viu que foi mesmo o som que tava chegando pra gente. Eu acho que o carro de som aí, comandado pelo Charlie Silva e pelo Cristiano Oliveira, se saiu muito bem. E levou o samba aí da melhor maneira possível. Grande desfile aqui da Acadêmicos do Peixe, deixando aí o sarrafo alto pra Acadêmicos da Rocinha, que já está a caminho. E o pedaço alto pra Acadêmicos do Peixe? E o pedaço alto pra Acadêmicos do Peixe, deixando aí o samba. E o pedaço alto pra Acadêmicos do Peixe, deixando aí o samba. Muita gente. Muita gente. Música Música Tem, tem ó Música Vamos lá com Paulo Vitor na concentração. Música 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 Música